Salve bilionários, vou falar aqui pra vocês, empresas que estão se estrepando com a alta da taxa selic. Fabrizio, como assim? São as varejistas que você vai falar, não, não vou falar de Magalu, não vou falar de via varejo, porque isso é óbvio, né? Sobe a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro e as empresas sofrem mais. Tem um outro problema que muito investidor não entende e tem uma empresa que eu vou falar aqui, que muito investidor investe, muito investidor mesmo investe e não tá sabendo o que tá acontecendo com a dívida dessa empresa. Mas o que tem a ver a taxa selic com as empresas? É porque o dinheiro fica mais caro? Sim. Só que aí que tem um negócio que o Warren Buffett fala, né? O que ele procura não investir em empresas altamente endividadas? Empresas ter uma dívida não é um grande problema. Quase toda empresa tem uma dívida. Por que, Fabrizio? Qual que é a lógica de uma empresa ter uma dívida? Que ela pensa o seguinte, se eu tô captando dinheiro a X, só que se eu pegar esse dinheiro e colocar na minha própria empresa, vou multiplicar por 4X. Então vale a pena eu pegar dinheiro emprestado, vale a pena eu pegar crédito, porque eu consigo fazer muito mais dinheiro com esse crédito do que simplesmente ficar girando o meu próprio dinheiro. Entendeu o conceito? Então não é um grande problema uma empresa ter dívida. Na verdade é comum, principalmente as grandes empresas. O problema é uma empresa muito endividada, por quê? Toda dívida é atrelada a alguma coisa, igual ao investimento. Ou ela é pré-fixada ou ela é pós-fixada. Se ela é pré-fixada, pré-antes, você já sabe exatamente quanto você vai pagar, sei lá, 7% ao ano. Beleza, tá pré-fixada. O problema, ou melhor, a solução para os grandes bancos aí que emprestam dinheiro para essas empresas é, eu vou fazer uma pós-fixada, porque se a taxa de juros subir muito, ou todo mundo tem uma previsibilidade de taxa de juros nos próximos 2, 3 anos, e eu já sei o que vai acontecer, então eu faço uma pós-fixada, né, sei lá, dívida sua é 120 do CDI, 130 do CDI, ou é inflação mais 8%, justamente para eu, instituição financeira, não me estrepar emprestando dinheiro. Imagina, eu travo a 4%, você vai me pagar 4% ao ano a empresa, porque você é uma empresa muito grande, muito boa pagadora, só que, só que, se sobe a taxa Selic, como sobe agora, 3,75, a instituição financeira se estreca. Vamos lá, primeira empresa, mas não essa que a maioria das pessoas investe, primeira empresa que está se estrepando com a alta taxa de juros é a Energiza. Eu peguei uns dados aqui, né, não vou gravar tudo de cabeça, não tem como. Só para vocês terem uma ideia, o indicador que representa a dívida bruta da empresa, né, menos o caixa ali, que ela tem o dinheiro que ela pode dispor, mas a dívida em si cresceu quase 20% no primeiro trimestre, para 17 bilhões de reais. Agora vocês entendem porque o Warren Buffett fala, mas eu já vou falar agora da empresa, tá, que muito investidor coloca o seu dinheiro, inclusive aqui o PAPS, e você precisa saber como está o endividamento aí, dessa empresa que é a Localiza, né, que é uma empresa, um dos orgulhos do país, uma empresa extremamente bem gerida, mas nós tivemos acesso à dívida dela. 20% da dívida, de tudo que tem de dívida, Localiza é em pré-fixado. Então a taxa está ali, está pré-fixado, não tem erro, show de bola. Mas 71% ali da dívida, 71% da dívida estão em CDI, mais 1,69%, então a gente está vendo aí o CDI em 13,65%, então soma 3,65% mais 1,9%, a dívidazinha fica cara, fica cara, e 9% da dívida da Localiza é em 109 do CDI, que dá mais ou menos aí a mesma coisa, é outra trauletada, beleza? E tem mais um dado aqui que eu peguei aqui para vocês, as despesas financeiras da Localiza atingiram 355 milhões no primeiro trimestre, número 621%, maiores do que os registrados no mesmo período de 2021. Posso fazer só uma perguntinha de leve? No comentário, porque eu quero saber, eu tenho Localiza na minha carteira, você tem Localiza na sua carteira, sim ou não? Coloca aqui no comentário, você tem Localiza na sua carteira, sim ou não? Terceira empresa que está endividada, a Rappi Vida, cuida aí do PAN de Saúde da Notre Dame, inclusive eu já tive Notre Dame, tempos de vacas magras aí, é o que tem para o bom, só de ter um PAN de Saúde tem, graças a Deus. Registrou um aumento nas despesas financeiras de 623%, em comparação ao mesmo período de 2021. Por que eu estou querendo falar sobre dívida, Fabrício? Eu só quero saber onde que eu tenho que investir, que empresa está dando lucro e tal. Você tem que saber o endividamento de uma empresa sempre antes de investir, por um motivo muito simples, se a taxa de juros sobe como subiu agora, e pode ser continue alto, apesar de ter uma previsão aí, que deve cair pela metade, mas o Brasil é a terra da imprevisibilidade. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estou velho, tá? 38 anos. Vocês sabiam que quando eu tinha, acho que uns 6 anos, meus pais ganhavam dinheiro e corriam para o supermercado? Sabe por quê? Porque o preço da bolacha, de todos os produtos, era remarcado duas a três vezes no dia. Então imagina que você vai comprar ali uma... Fala uma bolacha. Traquinas. Imagina que você vai comprar ali uma Traquinas. Até nove da manhã custava, sei lá, cinco reais. Meio dia ia para cinco e vinte, tá? E seis horas da noite custava cinco e cinquenta. Este era o Brasil não muito tempo atrás, mais ou menos uns trinta anos atrás. Não é tanto tempo assim. Então este era o Brasil. Por isso, para o Brasil ter esse histórico, claro que o Brasil de hoje não é o mesmo de trinta anos atrás, a gente evoluiu para caramba, a gente é uma economia muito mais sólida. Por isso que você tem que saber. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Não, antes eu vou falar aqui. É uma surpresa. Nós somos um único canal que ajuda o investidor de verdade. Mão na massa. O meu time, o mesmo que cuida do meu dinheiro, também pode cuidar do seu de graça. Nenhum canal tem isso. Como que faz sobre isso? Primeiro, é de graça. Segundo, é só para quem é inscrito no canal. Você pode se inscrever agora, não tem problema nenhum. Mas a gente privilegia, obviamente, quem é inscrito. Terceiro, você precisa ter pelo menos cinquenta mil reais investidos em qualquer coisa. Não importa no que, mas precisa ter pelo menos cinquenta mil reais já investidos. Como é que faz? O link está aqui embaixo, logo clicando aqui embaixo, você consegue acessar. Ou acessa umbilhão.com.br, barra MR2, você deixa os seus dados. O meu time vai olhar toda a sua carteira de investimentos. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Lembrei, já estava esquecendo. A minha carteira, a carteira de dividendos que eu invisto, montado por esse time que vai te atender, rendeu só em 2022, de janeiro a agosto de 2022, mais de 25%. Tá bom para você ou você acha que é pouco? Fechado, bilionários? Qualquer coisa que vocês precisarem, me liga. Estou em todas as redes sociais. Todas, todas. Sá de Bate Papo Al, Orkut, Tinder, ICQ, todas. Me procura lá, fui. Eu tinha falado a principal ação, a que paga mais de trinta por cento de dividendos. Aliás, uma ação controversa, muita gente gosta, muita gente odeia. Pode ter interferência governamental, mas pagando mais de trinta por cento de dividendos, vale ou não vale o risco? Cara, para mim, vale, vale muito. Não, não é a Vale. Não é a Vale. P.E. TR4, as ações da Petrobras. Exatamente isso, ações da Petrobras aí, podendo pagar mais precisamente 33,67% de dividendos. Uma bazooka. Fabrício tem Petrobras na carteira? Óbvio, né? Para mim, do meu ponto de vista, eu não ter Petrobras na minha carteira é uma loucura. Cara, 33 pulsa de dividendos, renda fixa aí pagando 15, 16, 17. Ah, está falando que renda fixa é ruim? Muito pelo contrário. Eu acho que agora é o grande momento aí da renda fixa. Tem renda fixa na minha carteira rendendo quase 20%. Eu tenho um título IPCA, mas quase 9%. E aí E aí Abertura